Outra cidade da nossa área de cobertura que decretou situação de emergência em decorrência das chuvas é Águas Formosas, no Nordeste Mineiro. É onde tem os sobrinhos lá, né? Chiara, Lorenzo. No mesmo município, o corpo de um homem que desapareceu durante uma tempestade foi encontrado após a água de um rio baixar, né? Ele foi levado pela forte correnteza. Ô, Fantone, você vai falar de duas coisas distintas. Primeiro, essa situação de Águas Formosas aí, né? Que está derretendo como outros pontos de Minas Gerais. E também desse lamentável episódio aí do encontro do corpo, né, Fantone? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, Águas Formosas e pelo menos mais cinco cidades circunvizinhas também estão, continuam sob o efeito das pancadas de chuva. Ontem, Teoflotone, teve outra. Mas, apenas, nada de muito relevante. No caso de Águas Formosas, sim, a situação é mais crítica porque a cidade está quase sem comunicação. O acesso de socorro está dificultado em função de que não tem acesso pela MG65. As equipes do DR continuam o trabalho para a recomposição da pista e dar passagem, pelo menos, a veículos leves, né? Chamados veículos leves, mas, na verdade, são automóveis, bicicletas, motocicletas. Pelo menos, o trânsito de pedestres na rodovia tem que ser restabelecido. A possibilidade que, no final dessa semana, início da semana que vem, isso seja recuperado. Mas a cidade teve pontos de inundação, alagamento, tem pessoas que estão desabrigadas, desalojadas. Então, por essa razão, a prefeitura, o prefeito Carlos Souza, decretou a situação de emergência na cidade e isso em função dessa chuva. São 10 famílias desabrigadas na cidade de Águas Formosas. E, com isso, você acabou de realçar aí, quando se decreta situação de emergência e é reconhecido o decreto, o que a prefeitura recebe em termos de recursos ou ganha em torno de recursos para socorrer as pessoas. E o fato lamentável aconteceu com essa pessoa, o Antônio Neto Pinheiro. Segundo informações, ele tentou atravessar o rio Pampã, que corta a região, e, infelizmente, foi levado pelas águas. O corpo foi encontrado, a família já fez as despedidas para o Antônio Neto e as autoridades fazem um alerta, Nicomédias, que, pelo menos nesse período agora, com muita pancada de chuva, com o leito dos rios totalmente alterados, que as pessoas não façam esse tipo de atitude, de tentar atravessar, de tomar banho, de se arriscar nas águas, porque a profundidade está muito variada, o leito do rio está alterado, então, infelizmente, outros acidentes podem acontecer. Então, justamente, para que isso não ocorra, é que as autoridades fazem esse alerta, as pessoas não tentem atravessar rios, córregos, porque eles estão com o leito alterado e isso oferece um risco. A pessoa não sabe onde é que pode, onde é que está fundo e onde está raso, Nicomédias. Sempre fala disso aqui, né, Fantônia? Na hora da correnteza, a pessoa não se arriscar. É claro que é uma grande tragédia, a gente presta a nossa solidariedade aí, consternação aos familiares e amigos, porque ninguém quer que a pessoa vá embora dessa forma. Mas a gente aproveita o incêndio para dizer, nunca é demais lembrar isso, gente. Começou a correnteza, não tenta atravessar, nem a pé, nem de moto, nem com criança, nem com idô. Já mostramos vários casos aqui de pessoas sendo levadas, inclusive, né? Imagens flagrantes e imagens que nos chocam, né? Temos falado disso aqui. É, agora é torcer, né, Fantônia? Como você disse, o fato de ter o decreto de emergência aí significa também, bom lembrar isso, não só o poder de contratação da administração pública que fica mais flexível, mas, sobretudo, a chegada, como você lembrou bem, de recursos do governo federal, do governo do estado, e que esses recursos possam chegar para ajudar a gente querida de águas formosas, viu? Tamo junto, Fantônia!